Reflete, amor, não siga ainda o teu adeus Reflete, amor, porque choram os olhos teus Espera, amor, ouve o que diz teu coração Renunciar será o fim, não pode terminar assim Em uma triste ilusão Sozinho estou Sem teu amor e sem ninguém Sofrendo assim Ansioso espero por alguém Sozinho estou Na solidão sofres também Porém eu sei que ficarás O nosso amor há de sorrir E a saudade há de partir Reflete, amor, não siga ainda o teu adeus Reflete, amor, não siga ainda o teu adeus Responde, amor, porque choram os olhos teus Espera, amor, ouve o que diz teu coração Renunciar será o fim, não pode terminar assim Tem uma triste ilusão Sozinho estou Sem teu amor e sem ninguém Sofrendo assim Ansioso espero por alguém Sozinha estou Na solidão sofres também Porém eu sei que ficará O nosso amor há de florir E a saudade há de partir Reflete amor